O bordado, são 30 vagas, já estão quase todas preenchidas. Precisamos que você, que seja interessado em fazer um curso de bordado, vão vir três bordadeiras de fora, elas fazem bordado em arte e vão estar trazendo esse curso para cá, totalmente gratuito. Então, nós precisamos que você, que tenha interesse e disponibilidade de tempo, porque é o dia todo, que tenha disponibilidade de tempo, provavelmente, o dia todo, ou é a parte da manhã ou é a parte da tarde. Que venha fazer a inscrição conosco, tem que ser de Santa Rita, tem que trazer comprovante de residência. E pode me ligar também para o meu telefone e fazer a inscrição com a gente o mais rápido possível, porque quando fechar, não tem como entrar. Agora, nós estamos nos aproximando, além desse curso que vocês estão organizando, nós estamos nos aproximando também do primeiro day-off. Como que está a organização, os últimos preparativos aí para esse primeiro day-off aqui em Santa Rita do Araguaia? Pois é, estamos muito animados, né? Todos os lojistas aqui da cidade estão, assim, os que estão envolvidos, porque nesse primeiro, nessa primeira edição, só foram oito. Mas nós pretendemos fazer outras edições e vai abrir também para outras pessoas. Infelizmente, tem pessoas nos procurando e não tem como entrar pela questão do espaço, que já foi medido e tudo. E já está quase tudo pronto, né? Já está sendo feita a passarela. As pessoas da praça de alimentação, gente, nós vamos ter caldo, vamos ter tapioca, vamos ter cachorro quente, vai ter bebida lá para vender também para as pessoas. Assim, está muito, não deixa nada a desejar para nenhum outro day-off daí de fora, que vocês já viram em outras cidades. Assim, o Regis teve um feeling, ele tem um feeling, né? Uma coisa assim, muito... Ele é muito... Ele gosta dessa parte, né? Então, ele é muito minucioso para fazer as coisas e tem sido muito bom. Então, graças a Deus, assim, a nossa parceria, essa parceria, esse apoio que a Prefeitura tem dado, essa parceria tem sido muito boa, tem vindo, assim, só fortalecer, né? Esse nosso projeto juntos. Então, por favor, dia 9, nós estamos convidando todos, todos os araguaenses, para estar presentes lá no nosso day-off, que vai ser lá na feira, na feira coberta de Santa Rita, a partir das 4 horas da tarde. Estejam conosco. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Os produtos são de ótima qualidade, com preços mais acessíveis para toda faixa etária. Os produtos de alta qualidade, né? Que vocês conhecem. É Irliana, é Estilos, é Siol, é Tocata, é Charme, Boutique. Deixa eu ler aqui. Tem muitas, gente. Diva, Diva Fashion, Boticário, só produtos, só lojas, assim, que todo mundo gosta e todo mundo quer ver com preços mais acessíveis. Então, a gente não perca. Vai ser produtos de 50 a 150 reais. Não vai passar disso. Vai ter boleto, a forma de pagamento depende de cada loja, mas, provavelmente, eu já sei que vai ser cartão, boleto, à vista. Não percam. Bom, é importante lembrarmos e frisar que a entrada é gratuita, né? Ah, com certeza. Com certeza. Você pode levar toda a sua família. Um programa familiar, entendeu? Vai ter desfile de moda, vai ter lugar para você sentar, você pode ficar tranquilo. Vai ter polícia, policiamento também. Então, todos estão convidados a vir. Vai ser um evento para a família mesmo.